Com o tempo nublado e friozinho, nos apetece a combinações quentinhas. Canjica, a meu ver, tem lembrança dos melhores dias de merenda de escola. Porém, a canjica de escola não era tão rica e gostosa como essa. Uma delícia e fácil de fazer, aqui em temperando e saboreando de hoje. Oi, tudo bem com você? E hoje eu trago uma receita de canjica. Aqui eu tenho o milho da canjica. Essa que eu estou usando é amarela. Eu escolhi que pode ter alguns grãos que não estejam bons, pode dar um gosto ruim na canjica. Então eu escolhi. Agora eu vou lavar e vou deixar esse milho de molho por mais ou menos 8 horas. Depois de 8 horas eu vou escorrer, vou lavar novamente e vou colocar na panela de pressão para cozinhar por 30 minutos. Conforme é o nível da canjica na panela de pressão, uns 3 a 4 dedos de água acima. E vou cozinhar também com a canela em casca. Se você não gosta do gosto muito apurado da canela, você pode estar colocando a canela na hora de estar temperando ela. Aqui eu já tenho o milho de canjica que eu já cozinhei. Eu deixei por 30 minutos. Abri a panela de pressão. Verifiquei o cozimento dos grãos. Eles já estão macios. Se dentro de 30 minutos eles não estiverem macios, você deixa mais um pouquinho mais sem a pressão até chegar na consistência que você acha que está bom no seu paladar. Agora eu vou colocar os outros ingredientes. Aqui eu tenho o leite. Eu também não dispense esse líquido que foi cozinhado a canjica. Que eu acho que o sabor está nele também. Eu troquei de panela, porque minha panela de pressão é um pouco alta. Então como eu quero temperar em uma panela mais aberta, eu passei para essa daqui. Mas pode ser na panela de pressão. Aí é o jeito que você gosta de manusear. Aqui eu tenho o leite condensado. Aqui eu tenho o amendoim torrado, sem a pele e triturado. Aqui eu tenho o leite condensado. 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 E vou deixá-la aqui, fervendo, mas sempre perto, porque como tem leite, ele sobe. Então sempre que puder, esteja perto, mexe, verifica a temperatura do fogão, para não elevar demais e derramar, até ela ficar um pouco mais consistente, ficar muito líquida. E também para que esses ingredientes também tomem o gosto na canjiga. Já está no ponto, já. Está um pouco líquido, mas conforme ela for esfriando, ele vai ficando grosso. Para mim, este ponto já está bom. E aqui também, você abriu a fervura, ficou uns 3 minutinhos, prova, para ver se está bom de açúcar, se está o seu paladar. Se não tiver, você pode estar acrescentando açúcar ou mais leite condensado. Aí vai depender do gosto de cada um. Já está bom, vou desligar o fogo agora. Vou colocar no refratário. Aqui vou colocar um pouquinho de amendoim morrido. Fica assim. Tampar para conservar quentinho. Tampar para conservar quentinho. E foi essa receita. Canjiga com amendoim. Espero que gostem. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.